Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo lançamento rapaziada Novo jogo de sobrevivência para celular Android família Então rapaziada, antes de estar apresentando o game pra vocês Já vem aqui abaixo, deixa aquele likezão pesado, se inscreve se você não for inscrito pra tá fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Rapaziada, esse novo jogo aqui mano, de sobrevivência, ele é um jogo de zumbi e ele é totalmente offline, tá ligado rapaziada? O download do game vai estar aqui abaixo pra vocês estarem conhecendo Vai lá mano, baixa o jogo, tá ligado? Que o jogo é foda, tá pela Play Store aí rapaziada, muito top esse jogo Eu achei esse game aqui rapaziada, lá no canal do 4Play Mobile Então quero dar um salvezão pra ele aí, que foi ele que trouxe e eu assisti lá do canal dele, tá ligado? Então rapaziada, vamos deixar de papo aqui ó, já botei aqui meu jogo no máximo né família, dá um ligo pra vocês aí ó Tá no ultra aqui, a qualidade gráfica né rapaziada? Ó, o pós processamento eu deixei no leve família, porque se eu botar no escuro rapaziada Eu acho que não fica uma cor bacana né mano Então vamos deixar aqui no leve mesmo, tá ligado? E é isso família, vamos apertar aqui então Tem várias fases, tá ligado rapaziada? Ó, dá um liguzão pra vocês aí família ó Várias fases rapaziada, tem o hospital, tem a cidade, tem o deserto, tem a casa abandonada e tem o laboratório Dá um ligo pra vocês aí rapaziada, ó, cidade, deserto, ó, várias fases, muito top né rapaziada? Eu vou começar pela primeira aqui, episódio 1 né mano, é meio que uma série aí Brinks rapaziada, vamos apertar aqui em toque mesmo, vamos estar entrando Família, é isso mano, o jogão é muito top aí Um jogo de sobrevivência novo para celular Android, cara, muito da hora Ó, então iniciamos o game aqui rapaziada, ó, dá um liguzão pra vocês aí família ó Tamo aqui no hospital, ó, dá um liga no nosso personagem rapaziada, ó Nascemos no hospital mano, pique teu walking dead né rapaziada, ó Cê é louco, parece até o Rick né Vamos ler isso aqui rapaziada, ó Isso aqui é uma carta né mano, ó, o que é isso? Parece um cartão médico, provavelmente contém informações sobre como acabei No hospital, ou seja, como o nosso personagem acabou no hospital né mano, é um relatório Vamos ler aqui então esse relatório, ó Então a gente teve perca de consistência né rapaziada, ó Várias coisas aqui ó, suspeita de perda de memória né, a gente teve uma perca de memória Então o nosso nome aqui ó, é o Roberto Miller, 30 anos né rapaziada Ó, lesão cerebral, várias coisas, tá, 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 não vou ler isso né É isso família, então vou estar abrindo a porta aqui, mano A jogabilidade do jogo é muito da hora cara, que isso mano, ó Eita rapaziada, já começando aqui ó, o tanto de sangue que tem no chão mano Cê é louco, o bagulho foi devastado rapaziada, os zumbis tomaram conta né mano, do bagulho E mano, muito da hora rapaziada, ó, bora, olha o personagem correndo ó Achei bem realista também, e o jogo é bem leve tá rapaziada, ó A luz aí ó, com problema né mano, cê é louco, muito chave cara Ó, então tamo aqui na recepção né rapaziada, ó, do jogo ó Ó, aqui é uma porta, ó, será que tem como a gente abrir ela? Bora ver rapaziada, não tem como mano Bora aqui então ó, não liga rapaziada, na recepção há uma nota com apelo aos funcionários Ô louco mano, que isso, da hora né rapa Cê é louco mano, ó, aqui é recepção, da hora demais Eita rapaziada, dá uma bugadinha ali mais suave Vamos entrar aqui nessa porta aqui então família, ó Eita, já tem coisa pra gente pegar aqui hein mano, ó Tem uma nota aqui rapaziada, ó O game é muito da hora mano, tem nota dos bagulho tudo, tá ligado? Muito chave, bora pegar isso aqui, isso aqui é o que rapaziada? É uma bolsa, será mano? Alguma coisa? Pegamos aqui ó Ó, um pé de cabra rapaziada, bora ver Há uma sucata, há uma sucata dentro, mas a porta está trancada Preciso de uma chave É rapaziada, então a gente precisa de uma chave pra abrir essa sucata Então já vamos atrás dessa chave mano O jogo é de sobrevivência bastante interativo né rapaziada Acho que é assim que fala, imperativo, interativo Comenta aí abaixo aí a palavra, tá? Mais suave Eita família, nossa senhora, meu Deus mano Olha, cheio de corpo aqui dentro mano Que isso rapaziada Ó, então vamos tá pegando aqui Eita, tem uma chave aqui mano, ó Aí rapaziada, chave aí ó, já chama a chave ó Ó, bora pegar ó, eita meu Deus do céu Bora sair daqui rapaziada Que o bagulho é ficar louco Cheio de corpo aqui mano, você é louco O que que é isso aqui? Ó, uma carta né rapaziada ó Tá, não quero ler essa carta mano Vamos sair fora Ó, finalzinho da sala aqui ó, suave É isso rapaziada, vamos pegar aquele pé de cabra lá E vamos que vamos Pegar esse pé de cabra aqui ó, vamos abrir Aí ó, pegamos o pé de cabra então rapaziada É isso mano, a gente vai conseguir abrir Possivelmente aquela porta vermelha né Essa porta vermelha aqui ó Ó, vamos abrir aqui ó Mano, o jogo é muito bacana Cara ó, vamos abrir aqui ó Eita aí rapaziada, já tem um policial morto ali Ó, vamos pegar a arma dele Ó, deu mole fi Já vamos tomar tudo rapaziada Ó, já vamos recarregar nossa arma Já, já uma arma já mano Só não tem como pegar o pé de cabra tá rapaziada Porque o pé de cabra já foi utilizado Então vamos tá quebrando essa porta aqui no tiro né mano Ó, já vamos daquele jeito ó Se liga rapaziada ó Ó, como que vamos ó Só vamos fi, bora abrir essa porta aqui ó Eita rapaziada, já tem zumbi aqui mano ó Será que viu a gente rapaziada, viu? Toma Eita Eita rapaziada ó Eita mano, ah meu Deus mano, tô jogando pelo lado Vamos matar aqui logo Parar de gracinha Nossa rapaziada, tá dando até umas travadas aqui mano O jogo é da hora né Cê é louco, tem que ter um PCzinho aí Um PCzinho não, um celular bom né Que eu tô jogando pelo PC né rapaziada Ó Corpos aqui ó Muita coisa hein rapaziada Bora abrir essa porta aqui então ó Não consigo abrir a porta deste lado, vixi Bora vazar então hein rapaziada Bora correr Eita, já tem um zumbi lá no finalzinho mano Ó, só no crânio Só no crânio dele, só na Será que vai rapaziada? Eita Toma, já foi rapaziada ó Recarregar Tomar cuidado aqui hein mano ó Tem mais zumbi aqui hein rapaziada Jogo de sobrevivência, bora ver ó Eita mano Meu Deus do céu Ó Que que é isso hein rapaziada? Tem coisa aqui? Não, não tem mais coisa aqui não ó Só tem essa carta aqui mesmo Mas eu não quero dar essa carta não Mais corpo ali O bagulho tá louco aqui hein rapaziada ó Mano Comenta aí família O que que vocês tão achando desse jogo né rapaziada? Eu tô curtindo demais né mano Ó Bora ver aqui A gente tem que achar mais munição né? Bora correr Bora rapaziada Vambora Vambora Ó essa porta aqui ó Vamos abrir Eita Olha o zumbi aí rapaziada Ó Já deitamos o zumbi já ó Quietinho Esqueça tudo Tem mais nada aqui não mano Vamos vazar Ó Tem umas portas aí pra gente tá quebrando ó Já chamou munição aqui rapaziada ó Que da hora Que que é isso aqui mano? É uma carta alguma coisa? Isso é uma nota policial Uma nota policial Chefe de polícia é Ricky Sargento da polícia Na semana passada enquanto prendi um ladrão de carro Recebi uma pancada na modíbula Desde então a dor passou Por favor Reserve um dia de folga para exames no hospital Dia de folga concedido Eita mano Policial aí que foi morto né rapaziada Foi quitado aí pelo zumbi Muito da hora o game cara Cê é louco A história do jogo é muito top Tá ligado? E agora abrir essa Eita tem zumbi ali dentro mano Tem zumbi ali dentro? Tem mano Vem babando Vem Eita rapaziada Eita 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 mano Ai ai a gente vai morrer rapaziada Eita Sai zumbi do cão Já foi Já foi Nossa rapaziada Perdemos vida nessa brincadeira aí mano Que que é isso filho? Tem mais coisa aqui? Tem alguma coisa aqui em cima Dá uma liga Cartão chave hein rapaziada Funcionário do hospital Diz que tem outro Eita mano Tem como a gente abrir agora todas as portas Tá rapaziada Agora aquelas portas Aquelas portas Automáticas Tem que ter uns cartão para abrir aquilo lá Tá ligado rapaziada? Bora abrir essa porta aqui então Vamos vazar mano Já voltamos aqui para o início Que da hora rapaziada Já exploramos bastante o jogo mano Ó essa porta aqui Bora quebrar ela Ó Agora vamos economizar bala né mano Eita tem mais uns zumbi aqui dentro para a gente matar mano Já foi Só na cabeça Esqueça ó O bagulho aí tudo jogado Você é louco mano Nossa mano Vamos que vamos hein rapaziada Essa porta aqui a gente já exploramos né Ó Para cá não tem mais nada mano Agora é para cá rapaziada Você está doido filho Nossa senhora Vamos que vamos aqui ó Quero achar uma porta daquela né mano Para a gente estar abrindo Para cá ó Recepção Do hospital É para cá aqui família Ó vamos conseguir aqui então Ter acesso né A gente tem a O cartãozinho Aí ó Porta aberta Beleza Ó já vamos abrir então ó Vamos meio tranquilo hein rapaziada Aqui é uma sala bem aqui de segurança né É isso mesmo Uma sala de segurança Tem uma nota aqui ó Alguma coisa anota Mas eu não quero ler O que é que é isso aqui? É um kit médico né mano Ó Posso abrir a grade daqui? Não Não quero abrir essa grade não mano Vamos pegar isso aqui? Acho que não né Beleza Vamos vazar mano Tem outra porta dessa aqui ali? Será? Será que tem rapaziada? Vamos ver mano Com certeza deve ter né Tinha para cá se eu não me engano Mas rapaziada O jogo é esse daí Tá ligado família? Mano Várias fases aí Para a gente estar passando Tá ligado? Várias coisas Muito da hora E é isso aí rapaziada No jogo de sobrevivência Para Android Tá deixando para vocês aqui ó Será que tem como a gente subir o elevador? Não mano Tá ruim É isso então rapaziada Eu tô indo nessa Um forte abraço E valeu Tchau 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 Tchau